Te fiz uma promessa Pegarei o teu deserto Mandarei chuvas E os frutos dos teus sonhos vão brotar Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra te ouvir Então me pedes Estou pronta a te ouvir Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra te ouvir Então me pedes Filho, quero te ouvir Alô meu pastor meu Esse vai pra você meu querido Sou eu quem te dá força Se alimenta bem de mim Uma mesa preparei Para ti Um novo tempo vai chegar A terra vai florescer Uma nuvem está descendo Vai chover Então me pedes Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra te ouvir Então me pedes Então me pedes Estou pronta a te ouvir Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra te ouvir Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra te ouvir Então me pedes Filho, quero te ouvir Filho, quero te ouvir Legenda Adriana Zanotto